E aí galera, beleza? Tudo bem com vocês? Aqui quem tá falando Wesley Teixeira, estou aqui pra mais um vídeo nesse canal sobre saúde, sobre qualidade de vida O que você pode estar fazendo pra melhorar seu dia a dia, sua saúde, aumentar o seu grau de prevenção contra doenças E realmente ter mais autonomia física, mental, melhorar sua saúde em todos os aspectos, em todos os níveis Cada dia a mais e realmente ser uma pessoa mais saudável Pra aproveitar da melhor maneira possível o que a vida tem pra oferecer pra nós, no nosso dia a dia E no vídeo de hoje eu estarei dando continuidade, de forma indireta, a um vídeo que eu fiz um tempo atrás No qual eu relatei sobre a solução Sinatra Se você não viu esse vídeo, eu vou deixar aqui no card, aqui em cima E depois que terminar esse, vai lá e vê pra saber os detalhes principais Mas de forma geral, a solução Sinatra, como o próprio nome diz, foi uma solução, uma fórmula de nutrientes Com quatro nutrientes básicos e principais, como pilares dessa fórmula E que foi desenvolvida pelo Stephen Sinatra, um cardiologista altamente renomado Um cardiologista fodástico, realmente no meio científico, no meio médico Com vários trabalhos científicos publicados E que ele trabalhava nessa área da cardiologia E ele foi percebendo que ao adicionar um nutriente, depois adicionar outro Até chegar a esses quatro nutrientes Cada vez mais as pessoas que estavam na fila de transplante do coração Com insuficiência cardíaca, com problemas cardíacos de forma geral Ia melhorando cada vez mais Então ele percebeu que esses quatro nutrientes, ele tem ação direta Na ação cardiorrespiratória, na ação cardiovascular E que realmente vai oferecer benefícios não só pra esse sistema cardíaco Mas pra saúde como um todo Mas claro, o foco da solução Sinatra é trabalhar para o sistema cardíaco Para a parte metabólica do sistema cardiovascular Tanto é que eles chamam como cardiologia metabólica Então esses quatro nutrientes que são Magnesio, coenzima Q10, L-carnitina Que eu já fiz um vídeo sobre ela E derribose, esses quatro São aí os nutrientes desenvolvidos pela solução Sinatra No vídeo de hoje eu estarei mencionando sobre a derribose Os benefícios principais dela E eu farei um vídeo mais adiante sobre esses outros dois principais Que são o magnésio e a coenzima Q10 Que eles são até na verdade mais conhecidos E com benefícios mais famosos, digamos assim Mas eles merecem um vídeo a parte Eu estarei fazendo um vídeo mais específico ainda sobre eles Mas nesse vídeo de hoje Que o foco é sobre a derribose Se você não sabe, a derribose é um carboidrato simples De fonte direta de energia Que ao entrar no nosso organismo já é diretamente É rapidamente absorvida Enfim, é um carboidrato de rápida absorção De imediata absorção na verdade Porém que não oferece picos glicêmicos Picos insulinêmicos Então, além de ser uma excelente fonte de energia Para o pré-treino Geralmente de quem faz musculação Ou algum outro esporte Porque ele vai dar energia rápida Sem passar por grandes escalas digestivas E tudo mais Ele também não oferece picos glicêmicos Picos insulinêmicos O que não vai colocar o estado de uma pessoa Que já tem problema cardíaco Que já tem um metabolismo prejudicado Problemático Não vai oferecer ainda um aumento ainda mais Da insulina ou da glicemia Colocando a pessoa em um grau ainda maior De inflamação crônica De inflamação sistêmica Isso porque a insulina alta é um hormônio essencial Só que quando em excesso Ele tem ação inflamatória Ação de acúmulo de gordura E vários outros efeitos Malefícios prejudiciais Quando ele está em excesso Então por isso um carboidrato como esse Além dos benefícios que estaremos aqui Ele vai dar fonte de energia Para a pessoa A pessoa vai ter mais energia Mais disposição Sem precisar passar por vários processos Metabólicos complicados Que talvez o metabolismo de uma pessoa Que está obesa Que está com inflamação crônica Já há muito tempo Inflamada E com problema cardíaco Não esteja tão eficiente Nesses tipos de processos metabólicos Então ele vai ajudar em vários aspectos E de forma geral A derribose Ela é fundamental Para produzir ATP Que é a molécula de energia Que o nosso corpo usa O ATP nada mais é Que a molécula de energia A moeda de energia Que o nosso corpo utiliza Para eu falar Eu estou gastando ATP Para eu mexer o dedo Para eu mexer o braço Eu estou gastando ATP O que quer que nós fazemos Que dependa de energia Nosso corpo utiliza ATP O ATP é gerado através Dos alimentos que nós comemos Da gordura acumulada Enfim De várias reações E processos bioquímicos E fisiológicos E a derribose Ela contribui nesse processo De aumentar O estoque de ATP No nosso organismo Ou seja A quantidade de energia Que nós temos Para utilizar Ou seja Ela vai proporcionar Mais energia Para os músculos E para o coração Que é o músculo Que mais gasta energia No nosso corpo O coração É um dos órgãos Que funciona 24 horas por dia Até o cérebro mesmo Quando estamos dormindo Boa parte dele Está desativado E outra parte Continua ativa Mas o coração Entre alguns outros órgãos É um dos que trabalham 24 horas por dia Sem parar De forma ininterrupta Então isso nos faz entender Porque realmente O coração não pode Por nenhum segundo Sequer Faltar energia Para ele A derribose É um dos nutrientes Que vai contribuir Para dar mais energia Ao coração Para deixar mais energia Estocada De mais fácil acesso De mais rápida absorção Também Sem acumular gordura Sem causar pico glicêmico Consequentemente Sem causar pico insulinêmico Consequentemente Sem acumular gordura Sem aumentar a inflamação E tantos outros Prejuízos de uma insulina Altamente elevada Para você ter noção Quando a derribose É consumida Ali nos primeiros instantes Que ela é digerida Já 95% Da sua composição energética Já vai direto Para a corrente sanguínea Para ser utilizada Como fonte de energia E tem esses benefícios Que não vai ser acumulado Como a gordura E não vai aumentar A inflamação do corpo Para quem Pratica atividade física Especialmente exercícios físicos Intensos Ela desempenha Um papel primordial Nesse processo De fornecer energia Sem escalas digestivas Complicadas Sem um processo Metabólico demorado Realmente de forma imediata Para suprir a energia Que a pessoa precisa Durante o treino Ou imediatamente Antes do treino Ou imediatamente Depois do treino Para repor Os estoques De energia Gastos também De forma geral A derribose Ela otimiza O trabalho dos músculos O uso de energia Pelos músculos Pelos órgãos do corpo De forma geral Ela vai ter Esse efeito No nosso organismo Ela vai aumentar O desempenho físico E até mental Em exercícios físicos Ou na pessoa Que está estudando Por exemplo Principalmente a parte mental Enfim Ela realmente vai ter Vários benefícios Para quem fazer uso dela De forma adequada De forma inteligente E de forma apropriada E aí como dito Para as pessoas Que usarem ela Após o treino Ela vai ser Fonte primordial Para repor A energia gasta Da pessoa Que utilizou Seus estoques E aí a pessoa Que a repor Da maneira mais rápida Possível Da maneira mais saudável Sem oferecer Picos De glicemia De insulina Para não ter O acúmulo de gordura E nem aumentar A inflamação do corpo É uma excelente opção Que realmente vai contribuir E a derribosa Ela de forma direta Auxilia No trabalho cardíaco Ou seja Na função cardiovascular Na função cardiorrespiratória Para melhorar A função Do órgão Curação Esse órgão Tão importante Que não para um segundo Sequer E melhora Todas as suas funções De forma direta Ou indireta Por esse mecanismo De dar mais energia De forma imediata Sem processos Dificultosos Que como dito Uma pessoa Que já tem O metabolismo Prejudicado Problemático Tem mais dificuldade De acessar Os seus estoques As suas reservas De energia No corpo Além do mais Ela também vai Contribuir Para a fadiga crônica Para o cansaço Aquela pessoa Que vive indisposta Que vive com disposição Com fadiga Cansada A pessoa vai ter Mais disposição No seu dia a dia Mais vitalidade Vai na mesma quantidade De horas de sono Vai descansar mais Vai ter um processo Mais regenerativo Mais reparador Enfim Vários benefícios Que realmente Ela vai trazer Para essa pessoa Para quem Pratica musculação Vai ajudar No ganho De massa magra Isso porque A pessoa vai ter Mais energia Para continuar No treino Para fazer um treino Mais intenso Um treino Mais adequado E realmente Ir ao máximo Ir no limite Daquele treino Específico Porque a pessoa Vai ter energia Então A derribose Vai contribuir Para vários aspectos E como dito Ela é um dos nutrientes Fazem parte Da solução Sinatra Que já tirou Milhares de pessoas Da fila de transplante Do coração Que curou Revorteu Ou melhorou De forma significativa Problemas do coração Em geral Insuficiência cardíaca Infartos Entre vários outros problemas E eventos cardiovasculares Então realmente É um nutriente Com vários benefícios E não é à toa Que faz parte Da solução Do rol Do quadro Dos suplementos Principais De um dos cardiologistas Mais renomados Do mundo Beleza? Então espero Acredito Que vocês tenham gostado Desse Desse vídeo Sobre a derribose Um dos nutrientes Que realmente Ajuda na saúde cardíaca E entendido Sobre os benefícios Dê seu like Dê seu deslike Se você gostou Se inscreva no canal Particine Para receber os próximos vídeos Também Compartilhe esse vídeo Com seus amigos Seus familiares E no mais É isso aí Tamo junto E até a próxima galera Falou Tchau 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 Tchau